Vem pra cá não Ah lá vem ele WTF galera Cadê ele Ai o mesmo bug galera Que eu tinha mostrado pra vocês antes Da gameplay anterior Cadê o bicho com meu Com minha arma Ele tá gritando aqui Cadê ele Aqui WTF galera A pessoa aqui atrás de mim WTF de novo Ah ele não consegue ficar no chão não galera